Boa noite, boa noite, tudo bom, beleza né? Pronto, aqui tá, vou fazer o vídeo agora pra você ver, viu? Vamos lá, o principal, você tá vendo que tá pegando, certo? Tá acendendo os LED, agora eu vou aumentar aqui o som, pra ver como é que... É que o cabo daqui tá com um pequeno problema, eu tô com uns cabos mixurucas, um cabo peba, mas quando bota um cabo bom ele fica bem melhor, pronto. Aqui é o som de uma música eletrônica, certo? Vamos lá, aí depois eu vou botar um som mais calmo, em seguida eu boto um filme. Agora eu vou atualizar. Não sei se vai perceber pela câmera, mas a câmera ela tem um som estéreo, viu? Vou tentar botar ele no meio aqui pra ele ficar... Vamos lá, tá tudo, tudo baixo. Vou botar tudo assim. A música deu uma paradinha. O melhor do Eletro House. Vou botar de novo aqui, vamos ver. Vamos lá. Aumentei só o agudo e o último grave de cada lado. Agora eu vou aumentar, deixar ele fletado. Eu vou botar um pouquinho duro, viu? Ele está um pouco no burro, porque ele é meio novo, é antigo, mas é novo, muito pouco usado. Um lado, agora eu vou mexer no outro. Esse é o som dele. O som suave, ele dá um som suave, não dá um som agressivo nem nada não. Vou dar mais um brilho nos graves. Vou aumentar um pouco mais os médios. Agora eu parti dos médios agudos, dos médios. Eu estou aqui de um começo de novo, a música. O som que está pegando é a parte traseira do aparelho. Aí tem uma parte aqui frontal. Deixa eu pegar o celular aqui com um cabo aqui, para ver o que está pegando também. E no caso aqui é o CD auxiliar. Tem um tape, né? Tem um tape in, tape old e o tape rec. Vou ligar aqui o celular. Por enquanto está tocando só o som do notebook. Pronto. Agora eu vou passar para o som do celular. Aqui no caso, ele está na conexão auxiliar. Deixa eu aumentar aqui que está baixo. Tem que rodar um pouquinho, porque esse cabo aqui está muito fuleiro. O som do... É que o cabo está uma porcaria, esse cabo aqui. Tem que comprar os cabos. E aí, já na entrada auxiliar, ele já dá um pouquinho... Deixa eu botar o tom. Ele já dá mais uma maciada no som. Não sei se é por conta do celular, que o celular tem um som melhor, né? O notebook, não sei. Eu sei que eu vou voltar para o notebook, certo? LINE. Olha. Agora eu vou botar um filme. Vou mostrar um pouquinho aqui. Vou botar um filme agora para ver o som do filme. Como eu tenho falado, né? Ele dá... Ele dá um... Ele não dá um som agressivo. Ele dá um som macio, bem suave. Não é aquele... Agudo. Chato. Aquele grave... Aquele grave estrondante. É um... Ele dá um som macio. Aí, no caso, como o senhor vai colocar esse equalizador junto com o seu JVC. Aí, se o senhor quiser, eu não sei como é o tipo das suas caixas de JVC. Ele pode ser assim. Ou ele pode... Ou ele pode ser assim, um grande, maior. Né? Aí, se for grande, não é necessário o senhor mexer no grave do seu JVC, né? Que, no caso, seria... Vamos supor que aqui... Seria seu JVC. E aqui, seria o seu equalizador. Aqui, você pode mexer no... No... Botar mais um grave. Botar mais uma coisa, né? Mas, eu não acho necessário, não. Vai... Vai do seu gosto. Pronto. Vou botar um filme agora para ver como é que tá. Deixa eu ver aqui. A entrada no YouTube. O som do celular tá tocando. E o principal... Ele é conectado em 110, não é 220. Tem que tomar muito cuidado nisso. Porque ele é conectado em 110. 110, 120. Quando o som é... 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 No estondante. Do aparelho que tá recebendo ele. Os LEDs ficam variando. De acordo com o músico. Agora, quando... O som do... No caso aqui, o notebook é muito alto. Aí, o LED fica tudo... Muito estourando. Aí, aqui é um som suave, macio. Aí, fica... Variando igualzinho. Como tá o som. Aí, vai depender do aparelho que o senhor tá usando. Também. Vou botar um filme aqui agora. Um filme de ação para ver como é que fica. Um filme de ação para ver como é que fica. Um filme de ação para ver como é que fica. Um filme de ação para ver como é que fica muito lento. E agora é de escutar assim ó, botar um reverbzinho no som, no som geral, na saída geral. Com som eu boto o reverb no geral, que essa mesa aqui tem efeito, aí fica um som mais bacana. Vamo lá, deixa eu tirar o reverb, vou botar o fio pra ver como é que fica. Fio... Fio... Ação. Vamo ver aqui um fio de... E o tempo se passa, e a hora vai 12 minutos. Deixa eu ver isso aqui... Ah... Aqui, eu vou dar pausa. essa aqui não é vai dar uma pausa aqui e vai parar parou vou botar no filme vou apertar o line que é o filme onde está o notebook vamos lá vou aumentar aqui um pouquinho o som vou dar uma adiantada aqui no filme que é só para mostrar um trecho do filme como é que fica o som peraí, calma aí, tá tranquilo peraí, peraí, eu peguei um filme muito bom não o senhor James está descendo, por favor, fica aqui eu posso sentar o senhor James disse que tem que ficar aqui o senhor 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 E aí Todo mundo precisa de um site Que tal criar um você mesmo? Com o Wix você pode criar um site incrível Para chamar de seu Centenas de templates prontos Para você dar o primeiro passo Seja você um pequeno empresário ou... Posso falar? Pronto, eu não achei um filme de tiro não, mas... Tô botando esse aqui pra lá Agora eu repito, né? Pra aumentar mais o grave Como é que ele não dá um grave Não dá aquele grave realmente Só tem que dar o... Atenuar o grave no seu receio No caso, não sei o Home Teacher Ah, é porque pra achar um filme de tiro aqui Pegar uma cena de guerra De briga Tá ruim Bem Já vai em 16 minutos Eu vou parar por aqui Pronto O que eu queria mostrar Tá aí, tá vendo? Tá funcionando tudo direitinho Os potenciômetros, eles estão duros Porque é... Eles estão... Esses potenciômetros estão duros Porque é muito pouco Foi muito pouco usado Só a tampa Que tá um pouquinho espintacada Já foi pintado já Mas isso aí é só passar um pano E dar um polimento Que ele tá um pouquinho... Branco Branco, né? Tá aquele preto já... Meio apagado Meio morto Viu? Pronto Obrigado E aproveita e inscreva no meu canal No meu canal É tudo